Boa noite, brasileiros e brasileiras, mais uma vez aqui nessa segunda-feira, hoje é dia 20 de abril, que estou nos Estados Unidos, nas proximidades de Miami. Por favor, deixe o like no canal, dê o like, o gostei no canal, muito importante. Vou falar do assunto super importante hoje, com alguns detalhes que pode ser que ajude na vida dos brasileiros, na vida do Brasil e na nossa própria aqui nos Estados Unidos. Dê o like, subscreva-se, subscreva-se no canal, por favor. Se tiver dificuldade, é porque você tem que subscrever, pôr seu nome no Google. Entrar e pôr seu e-mail, pôr seu nome no Google. Aí você fica, o Google te reconhece, porque às vezes ele não reconhece porque você não está no Google. É muito importante, como eu estou aqui, a única maneira é falar de que maneira está sendo enfrentado aqui o coronavírus. Mais uma vez, meu nome é Milton Cardoso. Vivo aqui nos Estados Unidos há muito tempo. Um dia desse eu vou contar uma história mais completa sobre minha vida, sobre a vida aqui nos Estados Unidos. E muita coisa que deve ser copiada no Brasil, e muita coisa que deve ser refutada, esquecida e que não serve de base. E uma dessas coisas que não serve para ser copiada, para ser seguida, é a luta contra o coronavírus. Todo mundo sabe que tem mais de 40 mil mortes, mais de 40 mil mortes aqui nos Estados Unidos. Campeão absoluto. Agora, a minha preocupação nesse momento é que o Brasil vai ocupar o segundo lugar. Não é porque é um país que o povo não coopera, não é isso. Vou falar logo. Vou falar logo. É devido a má vontade desse governo que aí está. Da incapacidade de ter compaixão pelas pessoas. Então nada lhe toca. Nada lhe toca. Não falo uma palavra assim, de reconhecimento pelas mortes. Tantas mortes, tantas mortes que já aconteceram, e não toca o coração desse homem aí. Não toca. Já disse. Eu não quero me aprofundar muito nesse vídeo. Já eu quase não ia fazer esse vídeo. Porque, como eu disse ontem, o Brasil só teria hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Para pegar o vírus de lado a lado. E tentar passar um passo na frente. Um passo na frente do vírus. Depois de amanhã, o vírus vai estar na frente. E vai subir na curva do gráfico a passos largos. A pulo. A progressão geométrica. Senhoras e senhores, é isso que eu quero falar. Não vou terminar por aqui. Já foram feitas várias tentativas. Implorando. Mas realmente ele está decidido. Está decidido. Um dos obstáculos é que o povo pobre está na marginalidade. Não vive bem. Não se alimenta bem. Não tem uma boa escolaridade. E vive aí. Como se fosse um país da África. Não menosprezando. Mas comparando. O que nos levaram. Que é o mesmo. Que levaram para a África. Países coloniais. Que apesar de ter muito ouro. Diamante. É como o Brasil. Muito ouro e diamante. Muita terra. Muitas riquezas de todas as maneiras. E é esquecida. É tomada. Já que o povo não quer. Mas o povo quer. O povo não quer morrer. O povo. Fala que vai trabalhar. Por quê? Porque não conseguiu o dinheiro. Não conseguiu o dinheiro para. Para sobreviver. Então o povo fala. Que quer trabalhar. Para não ser chamado de preguiçoso. Preguiçoso. No desespero. De levar a alimentação para a família. E o povo diz que quer trabalhar. Claro que quer trabalhar. Mas esse não é o momento. Não se dá trabalho. A um doente. E muitos. Já estão infectados. E vai continuar infectando. Há muito tempo. Eu aprendi. A matemática. Nas escolas. Sou bom. Ótimo. Dez. Em todas as. As provas de geometria. O que foi citado ontem. Que 70%. Eu não sei onde que o presidente. Arrumou os números. Mas ele afirmou. Categoricamente. Que 70%. Vai ser infectado. Como se vê. E como eu estou seguindo. No mundo. Dos que são infectados. 3.4%. Vamos adotar um número. Mais baixo. Com otimismo. Se for 3%. Dos infectados. Morrerão. Não quero fazer as contas. Assim. Com precisão. Eu sei que não. Eu não sou. Eu não tenho bola de cristal. Para saber o futuro. Mas o que me. Induz. A pensar nos números. É o medo. Que temos. É quase uma probabilidade. Quase 100% provável. Que o número. Será altíssimo. Então seria. 70% de 210 milhões. Seria 147 milhões. De brasileiros. Infectados. E 3%. Daria 4 milhões. E 410. Mortos. Quem forneceu os números. Foi o presidente. E os 3%. É baseado. Na média internacional. De probabilidade. Que se morra. O povo está obediente. Já me falaram. O povo está de quarentena. Mas o governo tem que dar o apoio. Não pode ficar de má vontade. Não pode ficar de má vontade. Tem que ser um líder. Que diz. Meu povo. Não falar. Vai morrer. Morre. Tem que morrer. Um descaso. Eu não sei. Como é acatado. Por autoridade. Que se diz. Representante de Deus. Aqui na terra. Pode ser representante. Do satanás. Não de Deus. Não vou citar nome agora. Mas quem está ouvindo. Sabe. Exatamente. O que eu estou falando. E apoiado. Nessas. Nessas. Afirmações. Desses falsos profetas. É que o presidente. Confiando. Nos votos. E recebendo os reforços. Também dos bancos. Das empresas. Ou empresários. Das finanças. Que pouco tem. Produção no Brasil. Se limitaram. A simplesmente. A especulação. Financeira. Está por trás. Está oferecendo dinheiro. Cadê o dinheiro? Chegou na vila. O dinheiro não chegou na vila. O médico. Como que é mesmo o nome do médico da Globo. Eu admiro muito. Mas foi cooptado. O médico não chegou na vila. O dinheiro. Além. De não chegar. Será. Uma isca. Para pegar. O coronavírus. Quando. O pobre vai. Aplicar pelo. CPF. Não consegue. Volta no outro dia. Vai a noite. Anterior. Dorme no chão. Cheio de água. Ali mesmo. Ele já contrai. A doença. Então. Esses. A minha confiança. E que não é a minha esperança. Ao mesmo tempo. Mas a confiança que eu falo. Não é a minha esperança. Eu gostaria muito. Que fosse tudo o contrário. E que as orações. Dos falsos profetas. Servisse para alguma coisa. Porque os números. Vão explodir. A partir de amanhã. Isso é a ciência. É lógica. Porque os números. Serão. Já foram contados. Já foram calculados. Sabe-se. Que os leitos. Estão repletos. Cada paciente. Vai demorar. Dezoito dias. Trinta dias. Para sair do leito. Imagine vocês. Imagine vocês. E a única coisa. Que cura. É o oxigênio. Num momento. Como foi afirmado. Por pessoas. Que estão aí. Na linha de frente. Nenhum líder. De uma nação. Tão pobre. Tomaria. As decisões. Porém. É de se entender. Que poucas decisões. Se espera. Decisões. Que beneficiam. O povo. Se espera. Porque isso. Já é uma. É derivado. Das decisões. Que vem sendo tomada. Desde o tempo do Temer. Que ninguém sabe. Onde está. São as decisões. Para tirar os direitos. Para tirar. Os documentos. Para tirar. A Bolsa Família. De mães. Que não tem marido. Que tem. Que o marido faleceu. E que tem. Muitas crianças. Que ficaram. Tem sobrinhos. Que perderam os pais. Tem vozinha. Que recebe a aposentadoria. Minguada. E que cuida dos netos. Tudo isso aí. Foi posto em dúvida. Foi posto em dúvida. Até pessoas que tem o direito. Que trabalhou. Na lavoura. Por muitos e muitos anos. E hoje tem 90 anos. Foi obrigada. A ser levada. Que nem sequer consegue levantar da cama. Levada aí. Teve que ir pessoalmente. Fazer o recadastramento. Para provar que ainda tem vida. Uma burocracia. Que piora. Na desconfiança. Mas não é uma desconfiança. Qualquer. É o intento. De tirar. Os direitos do pobre. Uma palavrinha. Sobre o pobre do Brasil. Quando se vê a aglomeração. Pedindo. Certos direitos. Pedindo a ditadura. Pedindo. Voltar a trabalhar. Ninguém quer. Classificar. As pessoas. Pela cor da pele. Isso não é. Aconselhável no Brasil. Não deve ser. Eu quero falar dos pobres. E de mim mesmo. Depois que o Brasil foi descoberto. Em 1537. Por aí. Foram mandados degredados. Que hoje muitos. Nem sabem o que é. E os que sabem. Às vezes. Pensam. Que eram os bandidos. Eram simplesmente. Os judeus cefádicos. Discriminados. Discriminados pela igreja. Queimados vivos pela igreja católica. E que viviam. Sob uma certa proteção. Dos cavaleiros de Cristo. Que eram os templários. Quando terminou. Essa proteção. Foram presos. A maioria. Levado. Expulso do país. Na Espanha. Na Espanha foi a mesma coisa. Perseguido pela inquisição. E mandaram para o Brasil. Quando vieram para o Brasil. Não vieram para ser. Conde. Não vieram para ser. Doutores. E assumir nada. E ter escolas. Suficientes para eles. Para os filhos. Numa terra tão rica. E promissora. Eles vieram para ser escravo. E quando surgiu o escravo da África. Ou antes mesmo. Eles já desconfiavam. Quem saiu da prisão. O primeiro. A coisa. É fugir. E eles fugiram. Para o Nordeste. Eles não vieram para o Sul. De terras férteis. Porque era. Não era bom para eles. Ela não tinha escravo. A Bahia não tinha escravo. Meu avô mesmo. Não trabalhou como escravo. Trabalhava-se. E não recebia o pagamento. Eles matavam. E jogavam. Dentro. Da ribanceira. Do rio. Ou o que seja. Do buraco. Eles foram para o Nordeste. E hoje é o Nordestino. Que tanto padece. Que tanto é desprezado. Por esse governo. Que acha que não precisa mais. Que é eleito pelos pastores. É eleito. Para quem. Quer o Brasil. A igreja. Vive da miséria. E o miserável. E o miserável. Elege. Governo mentiroso. Governo ignorante. Bruto. E faz pouco caso da vida. Do povo. Que Deus nos proteja. Que Deus abençoe a todos. Temos pouco tempo. Temos pouco tempo. Para evitar uma catástrofe. No Brasil. Porque a doença. É como disse. O presidente daqui. Dos Estados Unidos. É vicious. É feroz. É feroz. É vicious. Que Deus abençoe a todos.